Jornal da Manhã. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de filme da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Noar. Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Vinte e sete de março, quarta-feira, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Roseli, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roseli, bom dia, ouvintes, bom dia, Edgar. Bem-vindos em mais um Jornal da Onda. Bom dia pra você que acompanha a Onda Oeste FM. O Jornal da Onda está ao vivo agora também pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook, barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Em nosso canal no YouTube, no nosso site, Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E vamos aos destaques dessa edição. Ex-secretário de Saúde de Piuí, médico Paulo César Vaz, fala ao Jornal da Onda sobre denúncia anônima de que ele teria ocupado dois cargos na prefeitura de forma irregular. Prefeito Deco de Melo justifica atraso na entrega das casas populares. Motorista de Piuí morre após cabine do caminhão cair em Rio durante acidente com três caminhões e viatura da polícia militar no estado do Tocantins. Caged aponta crescimento em empregos em Piuí, Passos e São Sebastião do Paraíso. Padre é agredido e feito refém durante assalto em Passos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais chama Zema a responsabilidade na solução de crise com prefeitos. INSS altera regras para prova de vida e renovação de senhas. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicred, fazendo juntos. Venha para Cicred, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicred, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro. Trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Conte com a Pia. Jornal da Onda. Jornal da Onda, no Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Oito horas trinta e dois minutos. A Câmara de Vereadores de Piuí recebeu, no mês de fevereiro, uma denúncia anônima, por meio do site da Câmara, no canal da Ouvidoria, de que o ex-secretário de Saúde de Piuí, o médico Paulo César Vaz, teria ocupado e recebido por dois cargos irregularmente, durante a gestão do sogro dele, Wilson Craid. Segundo a denúncia, Paulo César Vaz ocupava, ao mesmo tempo, os cargos de secretário de Saúde do município e secretário executivo do consórcio intermunicipal de saúde. Ainda de acordo com o denunciante, Paulo César Vaz teria dois altos salários em função dos empregos e que este procedimento não seria legal. A denúncia foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara. O presidente da comissão, o vereador José Segundo de Faria, solicitou explicações do médico Paulo César Vaz para se manifestar sobre a denúncia. Na última sessão do Legislativo, o ex-secretário de Saúde apresentou uma vasta documentação comprovando a legitimidade de suas atribuições na época. Ao Jornal da Onda, Paulo César Vaz confirmou que ocupou as duas funções. Isso mesmo, trabalhei nos dois postos, como secretário executivo do consórcio, onde recebia para essa função, e trabalhei como secretário de Saúde do município de Piuí. A natureza do consórcio, na época, era característica privada. Então, você poderia ter essa função de ocupar os dois cargos sem irregularidade nenhuma nessa ocupação. É dizer bem, é um trabalho importante, frente tanto à Secretaria de Saúde quanto ao do consórcio intermunicipal de saúde, e hoje, atualmente, desde 2018, o consórcio mudou a sua característica jurídica, sendo consórcio público. Então, não pode ter mais esse tipo de funcionalismo, como teria naquela época, desde sua criação, em 1996. O médico Paulo César Vaz lamentou o fato de ter sido denúncia anônima e ressaltou que ocupou os dois cargos e fez jus aos salários recebidos. O importante dizer é que foi uma denúncia anônima que foi feita na Câmara. E denúncias anônimas são pouco vagas, denúncias com tendência difamatória. Tudo foi feito dentro da legalidade. Ontem eu estive na Câmara, a 100.3 acompanhou o meu pronunciamento na Câmara e lá eu apresentei os documentos do parecer jurídico da Prefeitura, a ata do consórcio da minha nomeação. Então, foi tudo feito de acordo com a legalidade. Eu fico um pouco entristecido só da denúncia ter sido anônima. Eu gostaria que essa pessoa se apresentasse para a gente ter um debate mais produtivo e que, às vezes, ela entendesse melhor como é que funciona o nosso sistema de saúde e como é que foi feito o trabalho naquela época. As pessoas reconhecem esse trabalho. Então, foi tudo feito dentro da legalidade. Eu estou tranquilo, eu estou à disposição da Câmara, como eu fui ontem, e das demais pessoas que quiserem saber mais informação. Mas eu estive, sim, respondendo a sua pergunta. Eu vou dar a frente dos dois cargos, recebi por estar a frente desse cargo e fiz uso ao meu salário. Foi pago e eu prestei o serviço à população de Pioí. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Oito horas, trinta e cinco minutos. O prefeito Deco de Melo falou sobre o atraso na entrega do conjunto habitacional Vicente Paulo Faria II, onde foram construídas as primeiras quarenta e cinco casas das cento e setenta e oito que devem ser entregues em breve. Vamos ouvir. A entrega das casas populares, eu não posso posicionar uma data. O que é que nós dependemos lá da casa popular? Espero que as pessoas que foram contempladas com as casas entendam também, né? De repente, eles estão passando por uma situação, nós aqui estamos passando por outra, a construtora com outra, a caixa com outra, cada um tem seus problemas, né? Quanto à relação a nós, nós estamos aqui para explicar realmente que as pessoas entendam para as redes sociais aí, às vezes, deturpam um pouco as informações, né? O que aconteceu com as casas populares? Nós levamos mais de ano para conseguir as casas populares. Idas e vindas a Belo Horizonte, a Divinópolis, na Caixa, na Construtora, e mais de ano para isso. Nós conseguimos resolver, né? A prefeitura doou o terreno para a Coab, né? E a Coab, mediante isso, fez a licitação. A empresa ganhou, né? São 178 casas que vão ser construídas, né? Mas tudo em lotes, né? À medida que for rumo na documentação. Então, quando foi licitado, tinha que esperar o dinheiro da Caixa, liberar o dinheiro, né? Foi numa época meio tumultuada aí, com relação à recessão, etc. E, tudo bem, conseguimos isso, né? Aí fez as casas, etc. A construtora atrasou um pouco, não por culpa dele, foi por culpa aí de intempéries, né? Do tempo e etc, né? E agora, finalmente, já praticamente pronto, a documentação, né? Para ser entregue a cada contemplado com as casinhas populares. Essa documentação, a prefeitura emissa a documentação, manda para o cartório. O cartório tem um prazo para isso, né? E depois manda para a Caixa. A Caixa verifica tudo novamente e aí pronto. Está pronta a documentação, né? Isso aí, né? Houve um atraso nisso aí, porque hoje a COAB mudou. Tem que sair a documentação no nome da pessoa contemplada. Não é tudo em conjunto, né? Isso já foi feito, já está enviando para a Caixa. A Caixa tem um tempo para analisar isso aí. E assim que analisar, está pronta a documentação. Oito horas trinta e oito minutos e ainda falando sobre o prefeito Deco, está mantida para a sexta-feira, confirmada ontem, como o Jornal da Onda vem acompanhando, a paralisação das monitoras das creches, nesta sexta-feira, dia vinte e nove. Então, é importante você, pai, que tenha aí o seu filho na creche, se informe na prefeitura. Nós vamos procurar saber também agora, pela manhã, qual que será a ação que a prefeitura vai tomar em relação a isso, porque são muitas pessoas que dependem da creche, de deixar seus filhos na creche para o seu trabalho. Então, nesta sexta-feira, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Monitoras mantém a paralisação, reivindicando a prefeitura o aumento de salário, né, para o reajuste salarial para as monitoras. E em relação à paralisação das monitoras das creches, o prefeito Deco de Melo, que está em viagem a Belo Horizonte desde ontem, por telefone, diz que não tem como atender o pedido das monitoras, pois do ponto de vista jurídico, é ilegal e o município pode responder judicialmente por isso. Então, sim, é uma queda de braço que está sendo travado aí, entre a prefeitura, que se posiciona do ponto de vista legal, alegando que não tem base jurídica para conceder o reajuste às monitoras, e do outro lado, o Sindicato dos Servidores Públicos, juntamente com as monitoras, que alegam que tem, sim, base jurídica para dar o reajuste diante do trabalho que é desenvolvido pelas monitoras. porque não é somente cuidar das crianças, tem uma parte pedagógica que as monitoras desenvolvem para o aprendizado aí das crianças que ficam na creche. Então, estamos acompanhando esta situação, o Jornal da Onda, para a gente trazer informações, principalmente para os pais que têm aí de deixar seus filhos na creche para seus compromissos. Oito horas e quarenta minutos. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Oito horas e quarenta e um minutos, o piuiense Paulo Henrique Bernardes Lopes morreu ontem, vítima de acidente de trânsito que envolveu três caminhões e uma viatura da polícia no município de Colinas do Tocantins, no estado do Tocantins. O piuiense transportava em seu caminhão carga de queijos. O acidente aconteceu em cima da ponte do rio Capivara. Segundo a polícia militar, chovia muito na região desde o início do dia. Após a batida, a cabine do caminhão em que Paulo Henrique estava se soltou e caiu da ponte. A carga de queijos e laticínios ficou espalhada pela pista. Oito horas e quarenta e um minutos, entre os municípios de Passos, Piuí e São Sebastião do Paraíso, o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, Caged, divulgado na última segunda-feira, registrou a criação líquida de quatrocentos e oitenta novos postos de trabalho com carteira assinada no último mês. O caso comparado com o saldo de fevereiro do ano passado, quando foram registradas somente trinta e sete vagas formais, o resultado é de mil cento e noventa e sete por cento mais alto. Ao considerar o total de empregos gerados nas três maiores cidades da região, de janeiro a fevereiro de dois mil e dezenove, o saldo também foi positivo. Ao todo, ocorreram trezentas e noventa e nove contratações, o que indica um índice duzentos e dezesseis por cento maior que em dois mil e dezoito, quando os dois primeiros meses somaram cento e vinte e seis oportunidades. Em fevereiro, Piuí foi a cidade com o melhor resultado. Foram quatrocentos e sessenta, foram quatrocentas e sessenta contratações contra duzentas e cinquenta e duzentos e cinquenta e dois desligamentos, uma criação líquida de duzentos e oito postos de trabalhos. Na comparação com o ano anterior, o aumento foi de duzentos e cinquenta e dois por cento, visto que em dois mil e dezoito, fevereiro foi responsável por trezentas e dezesseis carteiras assinadas e duzentas e cinquenta e sete dispensas. Você está ouvindo Jornal da Unão. Aqui a notícia chega primeiro. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa, ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. No Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas quarenta e três minutos, agora vamos fazer um giro pela região. Pimenta. Ontem, dia vinte e seis, o prefeito de Pimenta, Ailton Sapinho, reuniu-se com o secretário de Estado de Turismo de Minas Gerais, Marcelo Landmate, em Belo Horizonte. Ele participou de uma comitiva de prefeitos da Lago, Associação dos Municípios do Lago de Furnas. Os prefeitos pediram ao secretário de Turismo apoio no que diz respeito ao baixo volume de água no Lago de Furnas. A reivindicação feita é de que pelo menos seja mantida a conta mínima de setecentos e sessenta e dois, ou seja, cinquenta por cento do volume da represa. Segundo informações da Lago, hoje o Lago de Furnas está com trinta e nove por cento de sua capacidade. O turismo depende da represa e sem este nível, a indústria do turismo no lago vai acabar. Posiciona o prefeito de Pimenta, Ailton Sapinho. O prefeito Sapinho cobrou do secretário a volta da manutenção da rodovia MG cento e setenta que liga Pimenta a Guapé. O prefeito de Pimenta de Pimenta também solicitou a conclusão das obras da rodovia com urgência. Essa rodovia é muito importante para o turismo e também a ligação com o sul de Minas, ressalta Ailton Sapinho. Oito horas e quarenta e quatro minutos, ainda falando de Pimenta do município de Pimenta, eh o portal Tapiraí MG TV noticiou a prisão de um homem de trinta e seis anos, motorista de caminhão pela polícia rodoviária na MG zero cinquenta no município de Pimenta. Segundo informações da polícia rodoviária, o motorista conduzia um caminhão Mercedes-Benz com placas de passo fundo do Rio Grande do Sul, quando foi abordado por por esses policiais, próximo ao trevo de Pimenta, sentido Piumi. O veículo estava zigzagueando pela rodovia, o que chamou a atenção dos policiais. Ao ser abordado, o motorista apresentava diversos sintomas de embriaguez alcoólica, como hálito etílico, olhos avermelhados e fala desconexa. O condutor ainda relatou ter ingerido algumas garrafas de cerveja antes de viajar. Como rotina, a todos os condutores abordados pela polícia rodoviária, foi realizado o teste de etilômetro que acusou o índice vinte vezes acima do permitido. Diante da constatação, foi lavrado o alto de infração no valor de dois mil novecentos e trinta e quatro reais e dado voz de prisão ao motorista que foi encaminhado para a delegacia regional de Formiga e logo depois para a penitenciária. O motorista ainda teve a CNH recolhida, irá responder criminalmente na justiça pelo crime de trânsito e terá seu direito de dirigir suspenso por doze meses. Oito horas e quarenta e seis minutos, vamos agora falar da cidade de Passos. Um padre foi agredido e feito refém durante um assalto a casa onde mora na cidade de Passos. De acordo com a polícia militar, o padre foi amarrado. Os criminosos roubaram uma televisão, objetos pessoais e objetos usados para a celebração das missas, além do carro da vítima que usaram para fugir do local. Ainda conforme a polícia, os militares foram acionados pelo padre que conseguiu se soltar depois que os assaltantes foram embora. Durante o rastreamento, duas pessoas foram presas após após serem encontradas com um frasco de talco que havia sido roubado. As buscas continuaram e a polícia foi até uma uma casa numa estrada onde estava o carro e outros objetos roubados. Nesta casa, mais uma mulher foi presa e a arma utilizada no crime foi apreendida. Oito horas quarenta e sete minutos, vamos falar agora de Capitólio. A Prefeitura de Capitólio inaugurou um centro de educação ambiental que fica no bairro Ponta do Sol. O objetivo do local é promover o desenvolvimento de cursos, oficinas e discussões com foco na educação ambiental e preservação da natureza. Durante a solenidade também foi feito o plantio de mudas nativas para formar um bosque no local. Cada muda estava acompanhada de uma placa com identificação da espécie plantada tornando o espaço um ambiente para aulas educativas a céu aberto e também um bom destino para passeios e caminhadas ao ar livre. Oito e quarenta e sete, vamos falar agora de Minas Gerais. O governador Romeu Zema vem sendo alvo de duras críticas do comando da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Um documento da mesa diretora da Assembleia manifesta solidariedade aos prefeitos que cobram do executivo um acordo para o pagamento de repasses do ICMS e IPVA atrasados e diz que é preciso ter responsabilidade para enfrentar os desafios do estado. Na semana passada os prefeitos rejeitaram a proposta de acordo com o estado alegando entre outras coisas que Zema estava vinculando o pagamento dos atrasados a aprovação do regime de recuperação fiscal que ainda nem enviou a Assembleia. Os deputados disseram ainda que o atraso tem comprometido seriamente as prefeituras. Diante desse quadro a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais vem a público manifestar sua solidariedade às prefeituras neste momento de crise. Acreditamos que os municípios mineiros precisam de uma rápida resposta dos poderes constituídos de modo a retomar o crescimento e o desenvolvimento econômico e social um consenso buscado por todos. Diz a nota. A nota é assinada pelo presidente Agostinho Patrus, os vices Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira e Alencar da Silveira e o secretário Estadeu Martins Leite, Carlos Henrique e Arlen Santiago. O governo de Minas foi procurado mas não quis se manifestar sobre o assunto. Oito horas quarenta e nove minutos. O percentual estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para vacinação contra brucellose, que é de oitenta por cento, já foi praticamente alcançado em Minas Gerais. O índice de imunização nos rebanhos mineiros atingiu setenta e sete vírgula um por cento no ano passado. Foram vacinados um vírgula sete milhões de fêmeas bovinas e bubalinas de corte e de leite em um cenário de dois vírgula dois milhões de animais em todo o estado de Minas Gerais. A vacinação contra a brucellose e a sua declaração ao IMA são obrigatórias desde mil novecentos e oitenta e nove. O produtor inadimplente está passível de multa de vinte e cinco o fengues por animal não imunizado, o que equivale a oitenta e nove vírgula oitenta e três por animal. Já o produtor que deixar de declarar a vacinação contra a brucellose poderá ser multado em cinco fengues por animal, que é dezessete reais e noventa e seis centavos por animal. A brucellose é uma das causas de perdas econômicas na produção pecuária em todo o território brasileiro, já que pode provocar aborto nas fêmeas bovinas, queda na produção de leite e ganho e ganho de peso, diminuição na taxa de natalidade e aumento de natimortalidade. A doença é causada por uma bactéria sendo classificada como uma zoonose, pois pode ser transmitida do animal doente para o ser humano. Oito horas cinquenta e um minutos, acompanhe agora a previsão do tempo. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, vinte e sete de março, a previsão para Piuí e região é de sol e aumento de nuvens de manhã. Bancadas de chuva tarde e à noite tem a probabilidade de quinze milímetros. A temperatura varia de dezessete a vinte e nove graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e cinco a noventa e cinco por cento. As informações são do site Clima Tempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Conte com AP. Jornal da Onda. Oito horas. Oito horas cinquenta e dois minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. O INSS muda regras para prova de vida e renovação de senhas dos beneficiários. Acompanhe a reportagem de Cíntia Moreira. Uma resolução publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União muda as regras para prova de vida e renovação de senha de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social ou INSS. A partir de agora os segurados do INSS com idade igual ou superior a sessenta anos vão poder agendar para fazer a prova de vida em uma das agências do órgão. Essa opção entretanto não exclui a possibilidade de o beneficiário realizar o procedimento por meio da rede bancária. No caso de pessoas com dificuldade de locomoção, o agendamento da visita de um servidor para o procedimento deve ser feito perante a apresentação de atestado médico ou declaração emitida pelo hospital em uma das agências com agendamento prévio através da central de atendimento um três cinco pelo meu INSS ou outros canais a serem disponibilizados pelo Instituto. É importante lembrar que o procedimento para os demais segurados continua sem alterações e deve ser feito através da rede bancária dentro do período de doze meses. O principal objetivo da prova de vida é dar mais segurança ao cidadão, além de evitar pagamentos indevidos de benefícios e fraudes. Então, fique atento, basta ir diretamente ao banco em que recebe o benefício, apresentar um documento de identificação com foto, que pode ser uma carteira de identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação. Vale lembrar que algumas instituições financeiras já utilizam a tecnologia de biometria nos terminais de autoatendimento. Já os beneficiários que não puderem ir até as agências bancárias também podem realizar a comprovação de vida por meio de representante legal ou pelo procurador do beneficiário legalmente cadastrado no INSS ou na instituição financeira responsável pelo pagamento do benefício. É importante lembrar que o INSS pode bloquear o pagamento do benefício que foi encaminhado às instituições financeiras até que o beneficiário atenda a convocação. Dos mais de trinta e cinco milhões de beneficiários, quinhentos e vinte e nove mil ainda não compareceram aos bancos pagadores a mais de doze meses da última comprovação para realizar o procedimento. Sendo assim eles podem ter seus benefícios interrompidos ainda neste mês. Reportagem Cíntia Moreira. Agora são oito horas cinquenta e cinco minutos encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. Hoje é vinte e sete, vinte e sete? Vinte e sete de março. Quarta feira e hoje é dia de que Roseli? Hoje é dia do circo. Também do teatro. É dia também da inauguração do da Central do Brasil. E também faz aniversário aí a a inauguração da Ponte da Amizade que liga aí os dois países né? Brasil e Paraguai ali na região de Foz do Iguaçu. É isso mesmo e eu quero mandar um abraço viu Edgar para a Maria Anice e também para a sua irmã Fátima, a Fatinha aqui toda manhã já acordam aí já ligam o radinho para ouvir o nosso jornal viu? Um grande abraço, obrigada aí pela sintonia Maria Anice, Anicinha e a Fatinha também. Obrigada. Olha que bom, que boa notícia, como elas tem muita gente também que faz isso e acompanha sempre o nosso jornal. Muito obrigado, um bom dia Fátima. Fátima e a Maria Anice. E a Maria Anice, um abraço pra vocês, uma excelente quarta-feira, muito obrigado pela companhia, bom dia Jonathan, bom dia Roseli. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem. Bom dia Roseli, Edgar, a todos os ouvintes, até amanhã. A gente volta amanhã, quinta-feira, às oito e meia, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda. Jornal da Onda.